Mas temos agora também informações de entregas de ônibus elétricos em Curitiba. São seis ônibus da marca BYD destinados às linhas Interbairros 1, horário e anti-horário, e mais um da Volvo para a linha Água Verde. A entrega marca o início da transição energética da frota do transporte coletivo de Curitiba. A Rocio é uma das motoristas e já vem sentindo a diferença no seu dia a dia com o novo modelo. Esse daí já é o terceiro, quarto que eu estou trabalhando e estou me adaptando bem com os elétricos, mais confortável para dirigir, tanto para o motorista quanto para o passageiro, silencioso. Para os sete ônibus, o investimento foi de 23 milhões. Somente as linhas Interbairros transportam diariamente mais de 2.500 passageiros. Com seis ônibus da BYD, a linha passa a ser 100% elétrica. O anel Inter 1 fica totalmente descarbonizado e o anel Inter 2 está sendo construído para ser também todo com ônibus elétricos. E o eixo leste-oeste também. Isso representa para mim o legado dessa gestão dos 330 anos de Curitiba. Os novos sete veículos fazem parte da meta de descarbonização da frota da capital do estado. O planejamento é que até 2030, pelo menos 33% dos ônibus sejam zero emissões, o que deve aumentar para 100% até 2050. Investimento feito dentro do contrato do transporte coletivo da cidade e que já começa, nesse momento, a utilização. Um ônibus que não vai gerar poluentes, com mais conforto, sem o ruído, inclusive, para a população. Então, mais um passo que Curitiba dá rumo à eletromobilidade. Nós temos um compromisso de, até 2030, termos uma renovação de um terço da frota, da nossa frota para o ônibus elétrico. E até 2050, termos a totalidade da frota do ônibus elétrico na cidade, em torno de 1.200, 1.300 ônibus. Já a linha Água Verde, que liga o centro, transporta cerca de mil pessoas por dia. Além dos veículos, são quatro pontos de recarga. Esses ônibus têm autonomia entre 250 e 300 quilômetros. A estratégia de recarga é que eles façam o primeiro ciclo no pico, e aí eles param, fazem a recarga parcial, e aí eles voltam para a garagem no final do dia para fazer a recarga total. A longo prazo, segundo estudos, é mais vida útil e manutenção reduzida. As linhas devem servir de base para outros estudos. Ela provavelmente vai ser menor, porque não vai ter motor, caixa de câmbio, essas coisas. Então, é uma novidade, a gente vai estar aperfeiçoando. A própria BID e a CAI vão estar junto conosco no desenvolvimento da manutenção, para que nós consigamos fazer uma manutenção perfeita, como a gente consegue fazer nos ônibus da combustão. A frota também deve ser ampliada com os recursos disponíveis. São 54 veículos que serão comprados pelo programa Novo Parque, e outros 70 por uma lei aprovada na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. A partir de julho, os ônibus passam a rodar pela capital. Bom, só podia ser uma iniciativa de Curitiba a cidade mais tecnológica do mundo.